E uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que em 10 anos a expectativa de vida do brasileiro cresceu em média 3 anos. O estudo utilizou como base os dados populacionais do Censo Demográfico 2010. Em 2011, a esperança de vida era de 74 anos e 29 dias, um aumento de 3 anos sobre o indicador de 2000. Ao longo de 11 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil aumentou em média por ano 3 meses e 29 dias. Esse ganho na última década foi maior para os homens em relação às mulheres. Isso corresponde a um acréscimo de 5 meses do que para a população feminina. Mesmo assim, em 2011, a expectativa de vida de um homem é de 70,6 anos, ao passo que das mulheres chegou a 77,7 anos. O que o senhor faz para o senhor prevenir e ter uma velhice saudável? Trabalho, entendimento com as pessoas. Na chuva ou num sol torrencial, eu estou fazendo atividade física. Nunca abro mão. Isso, obviamente, querendo uma velhice saudável. A gente vai tentando ficar o mais leve possível. Tirando culpa para lá, se perdoando, conseguindo se amar, essas coisas.